Para o lado de cá vai menos e para o lado de cá vai mais. Beleza, vai. Tensiona. Isso. E esse aqui. Tensiona. Esse aqui. Esse aqui. Aqui. Isso. Lateralizou. Lateralizou. O máximo. Vou rodar. Sem perder. Aqui. Beleza. Beleza. Aí você anteriorizou e... Espera aí. Vamos de novo. Segurou aqui. Segura aqui. Não, espera aí. Chegou aqui. Rodou. Rodou 45 por alto. Bota menos tensão. A sua tensão... Impõe tensão nela. Menos pressão. Vamos de novo. Vamos de novo. Ó. Não. Bota aí você. Faz você. Vai. Tensiona a pele. Isso. Lateraliza. Lateralizou. Eu tenho. Deixa ela mais dilisar assim. Ó. Deixa ela girar sobre a sua mão. Isso. Agora nessa girada você anterioriza. Então me acompanha a minha mão aqui. É. Ó. Acompanha a minha mão. Vem aqui. Tensionei. Vem aqui. É. A gente faz de forma suave. Entendeu? Você tá colocando... Ó. Olha aqui ó. Lateralizei. Ó. Lateralizei. Aí. Eu não faço muita pressão não. Ó. Aqui ó. Ela gira. Ó. Girando suave. Ó. Ó. Foi pra frente ó. Entendeu? 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 Entendeu?